Essa animação é um oferecimento Curso Preparatório Papiro Feroz, o melhor curso para essa. Adquira o melhor curso para a Escola de Sargento das Armas. Videoaulas contendo todas as disciplinas do edital. PDF com conteúdo exclusivo. Testes semanais em um sistema de revisão contínua. Correção de questões de provas anteriores. Simulados. Tutoria para retirada de dúvidas com o Papiro Feroz. Venha estudar conosco e garanta sua aprovação. Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido melhor coincidência. Como pode? O Jefferson Costa. Apresenta... Histórias do Quartão. A série animada. Duas horas da manhã. A arma. Academia Acadêmica Militar. Audazes Agulhas Negras. Sincero. Duas e meia da manhã. Acontecerá um ataque ao cadete bizonho. Do lado do teatro. General Leônidas. Aú. Aú. O cadete bizonho será atacado por um cadete que possui o chip da grande organização. Um. Eu encontrei dois agentes nos vídeos anteriores das animações. Dois infiltrados. Na minha linha do tempo só tinha um. Então temos mais mudanças na sua linha do tempo. Droga. Bom. Não importa. Você terá que resolver isso. Pois se o bizonho morrer, sua linha do tempo não terá nenhuma chance contra a grande organização. Você e o bizonho são peças fundamentais para deter os planos da USM. Se o seu bizonho morrer, as outras realidades. Como assim em outras realidades? Outras linhas do tempo. Outras dimensões. O que o bizonho criou é muito mais complexo que vocês possam imaginar. Não temos muito tempo para explicar. Pessoal não gosta dessa parte? Fica reclamando nos comentários. Vá cumprir a missão logo. Vá e vença. Que Deus te proteja. Que Deus nos proteja. Duas horas e cinco. Nossa. Finalmente vou para o descanso. Plantão sugado, hein? Os aspirantes ralaram minha carcaça. Fiquei até mais forte depois de treinar com o Cadet Crew. Sem dúvidas. Bizonho. O oficial de dia mandou você ir lá na estação de tratamento de esgoto. E verificar se está tudo bem por lá. Oh, nossa. Na hora do meu descanso. Saindo do plantão. Janka ao fight. Pra C1. É. Dois e vinte na manhã. Nossa. Aqui é longeão, hein? É. Aparentemente está tudo bem aqui. Que estranho. O oficial de dia aloprado aloprou legal, hein? Finalmente, Cadete Besoio. Chega ao fim as suas aventuras na Amã. Se você sair do jogo, nada pode impedir os planos da USE. Quem é você? Você está com o psicológico abalado? Calma, calma. Não fica assim. Vai passar. Relaxa. Não deixe o psicológico abalar, Cadete. Acredite em você. Abaixa isso. Você é muito mais do que isso. Eu acredito em você. Eu sei que é difícil, Cadete. Mas você vai conseguir. Sai daí, Cadete Besoio. Eu sou um infiltrado da grande organização. E você, você morre agora. Hã? Grande organização? Duas e vinte e três da manhã. Teatro. General Leônidas. Aú. 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 Besoio e o infiltrado não estão aqui. Grande comandante. Daqui a pouco, Capitão Besoio está morto. Está morto. Comandante.